E não sei o que me assistiu para mais um vídeo E hoje eu estou aqui para vocês Mais um vídeo de... Oh meu pai, até isso Não posso nem fazer mais tradução direito E hoje eu estou aqui para fazer um escape do fast food Isso mesmo, o escape do fast food Que no caso não vale grande, né gente Mas onde eu comecei que eu estou sozinha hoje Não é para botar minha voz não Se ela está um pouquinho rouca Não sei se vai estar rouca para vocês aí Mas enfim Já quero que vocês deixem o like Chimis, canal de sincronizador Vem com esse negócio Então vamos... Ah, um cara de sincronizador Então deixa você ver com a hashtag Vem ficar inscrito de mim Então Chimis, vamos lá começar Vamos lá começar A gente vai ter a estrada, né Onde passam os carros, né E tem um portal para fazer escape da pizzaria Só que eu não vou Quem deram via, mas eu vou Vamos falar para esses negócios Meu Deus, eu vou ser de novo aqui, sério Meu Deus, tem um palhaço ali Com a cabeça de alguém, carinhedo E eu uso o McDonald's Como é que tem a coisa? Eu uso com o zói, com o zói Meu Deus, sem explicação, né Chimis? Então vamos lá, bora passar isso aqui Ok, o palhaço... Ah, acho que ele está dizendo Eu não sei Bora Ah, eu quero avisar algo aqui Para mular a ti A inscrita do canal Que antes de Você está falando em meus comentários Que eu não estou te chamando Você vai gravar comigo Eu estou te chamando Sem você vai gravar comigo, moleque Só que tu só fica Só que tu só fica Só que tu só fica Off, moleque Então tem como Eu chamo Já chamei tu as feitas Primeiro foi para você Que é a hora especial Com o meu Aniversário de John Cole De John Cole Esse daqui Que eu estou te chamando De ser gravar Mas você não está Mas enfim Enfim, recado dado, moleque Com toda a mão Não foi para ameaçar não Então, este vídeo Bora fazer isso aqui Tomara que não tenha Aquela palhaçada Do meu pé Que meu pé afunde Porque toda vez Quando a gente pisa Nesse negócio Nosso pés afundam Dá uma raiva Sabe Aqui Tem que escolher A batata frita agora Ah, essa daqui Acho que é Ah Eu nem encostei Meu Deus do céu Essa daqui Cadê Era para escolher Mas como o garoto Já foi daqui Da frente E a outra Não sei Deixa eu ver Deixa eu ver Para a câmera Ah, meu Deus Cadê a bagagem Essa aqui É a batata Aê Ai, meu Deus do céu Tá, enfim Essa aqui Essa daí, garota Ah, meu pai E essa daqui Passei Amém Agora vamos para o sorvete De branco ainda Que é baunilha Ai, a gente ama Sovete de baunilha Demais Só que baunilha Devia vir com várias opções Tipo Colocar alguma coisa em cima Né Porque É baunilha Só o sorvete Não tem mais nada Né Meu Deus Meu Deus Esquece Vambora aqui Café Ai, gente Não gosta de café não Quem gosta aí de café Com açúcar ainda Ai, meu pai Não gosta Desculpa Desculpa Falei mal no café Não pode mal no café Não deu Café quente ainda Né Misericórdia Nossa, parece mais chocolate Que café Café de chocolate Tudo bom Tá, agora a gente passa aqui Tuim 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 Passei Agora é o banheiro Sério Ah, claro, né, gente Claro A pessoa Meu Deus A pessoa come demais Pra onde Né, gente Vai pro banheiro, né Tudo bom Tá Não vai passar Eu já sei Já sei muito Que a gente vai parar Com esse negócio Au Uai A gente ia pro vaso Oxe Mas é pra pular Ô, gente Ok, né Ok Eu vou ter que Cortar a gravação Porque senão o vídeo Fica com o áudio atrasado Dá uma raiva Então já vem com vocês Muito bem Se eu estou aqui com vocês Se tiver tendo barulho De alguma ferramenta É a construção Fazendo aqui do lado Da minha casa Não termina nunca Ai, meu Deus Nossa A gente tem que ir Frente a esse Essa tubula Aquele negócio De negócio de vento Eu nem sei como é Que é o nome desse negócio A gente tem que passar pulando Que é muito forte Ai, meu pai Ai, meu pai Ai, meu Cristo Ai, olha Isso aqui vai ser difícil Me passar Quer ver? Eu vou morrer várias vezes Ó Fica Fica Expire Expire só Calma Ah 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 Passei Passei de mim Na luta Mas passei Ok, checkpoint Moço, estou com a raiva do senhor Viu? Estou com a raiva do senhor Vai, meu filho Tu que? Ah Passei Passei Agora nós vamos subir Uh Que é isso Que doideira Meu Deus Tudo bom Estamos na parte Super Estamos na parte super feita Da Que? Que? Que é essa? Ai, meu pai Olha Perfeito Estou com a raiva do senhor Gente, esse garoto não deixou eu fazer a minha introdução Primeira vez que isso acontece Meu Deus Uai, uai Gente, não entende agora Nós saímos de uma parte super feita Para ir para uma parte Que é isso? Nós saímos de uma parte Ai Nossa Gente, que burrice Tudo bom Ué Sai de minha frente Tô com raiva do senhor Eu Eu Tu acha que tu é quem? Morra Meu Deus Tudo bom Tá, agora eu vou fazer aqui o negócio Eu vou morrer Ah Uh Gente, quem parou? Quem parou o hambúrguer do nada no meio? Tudo bom Ah Ah, tá parando sozinho agora, né, fio? Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ai, que chato O bichinho já passou, né, pela prega Eu vou passar aqui no cantinho assim Oh Codinho Por que que? Chiris, quando eu posso fazer aqui? Eu já venho com vocês Ah, mestre, me escostem que passa desse negócio Que impossível Nossa A gente vai se gravar Seria morrendo várias vezes, né? E... O misericórdia Ok, tá Pra nós pegar o elevador Já tem de ir Só que ele tá quebrado, né Então a gente tem que pegar isso aqui Ixi, maria Onde é que a gente tem que ir? Uai Pra cá Pra onde, minha gente? Subir aqui Uai, gente Não tá entendendo Mas vai cair, é isso? Uai, gente Pra nós ter que ir aqui Ué Ah, peraí Que o negócio é embaixo É pra eu cair aqui, meu Deus Né Não é Não é, né Já vi que não é Tô entendendo isso aqui Pra nós consertar esse negócio aqui Meu pai Selecionar um Uai, gente Não tô entendendo Uai Uai, gente O que que eu tenho que fazer? Não tem dica Não tem nada Ei, meu pai Eu tenho que indicar Alguma coisa? Uh Se eu caio Eu tenho que Fazer o que aqui? O que que eu tenho que fazer? Ou eu tenho que passar por aqui? Não Uai, moço O que que eu tenho que fazer, palhaço Deixa eu ver se eu tenho que se selecionar alguma coisa aqui Gente, não tô entendendo nada Meu Deus O que que eu tenho que fazer? Ai do céu É, eu infelizmente não sei o que fazer Mas eu vou terminar o vídeo por aqui não Porque eu vou descobrir o que eu tenho que fazer Sabado E aí Eu tô todo dia esperando Para como eu posso passar O que eu tenho que fazer Era uma corda que me levava para cima Para o próximo elevador Resultão de sapão chato comigo mesmo Que cara Eu não sei nem o que falar A menina faz na minha frente A pista na minha frente Na minha frente Eu não sabia Eu tô aqui com a escrita Eu sou verdinho Blogs Obrigado para a pessoa do vídeo Amiga Escrita Meu Deus É, amiga também Gente, o que que tem? É amiga Ela é escrita Ela é Mão Não Não faz Não faz Não faz Ela é amiga Não é escrita Shimin Ok Agora o que a gente tem que fazer A gente tem que apertar esse botão Aqui Opa Olha em volta Não é meu filho Olha em volta Não é para nós apertar aquele negócio Não é Não é para nós apertar aquele negócio Nós tem que passar pelo Ai, olha Nós tem que passar pelos meio Filho Meio Tudo bom Vamos passar pelos filhos Dos postes aqui Os filhos dos postes E o que? Shimin Se você vai ver Alguns vídeos aqui Ignora, viu? Ignora Porque a família é doida Tudo bom Tá, Shimin Ué, acabou Nossa, só isso? Credo Sacrifico Que atua para nada Gente, eu não entendi Esse óbvio Sinceramente Eu não entendi Esse óbvio Sinceramente Meu Deus Cadê a bad Cadê a bad Que erro de gravação é isso? Cadê a bad Eu passei isso aqui Por primeira vez É, Timis Então vou esperar Que a inscrita Sobre o Tinho Que eu já vi Gostinhas Bem, Timis Foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam do like Timis No canal Ate de inscrever Seus amigos Lembra-se do time Estão rumo A um cara A inscritos E deixe de comentar as hashtags Vem cá A inscritos de mim Então Seu vídeo Obrigado Obrigado Para todo o vídeo Obrigado Para todo o vídeo Que ela Que ela Que ela Que eu vou usar Ao final mesmo Não é coisa Mas pelo menos Participou do vídeo Obrigado pela participação E olha O que eu vi Olha o que eu fiz Com o mapa Meu Deus Olha o que eu fiz Com o mapa Com o mapa Todo amarelo Não é que está De um efeito Que tem ali Que você pega E diz Todo amarelo Mas me conheço Então Até o próximo vídeo E tchau Ximin Oh baby I'll find you I'll find you Whatever